Essa aí é minha, que tava na minha mala e eu te dei. Não é dele, ele já tá contando a história errada, vai. Tô zoando, é dele. É dele ou não? Ué, é ou não é? A verdade é que é dele. Mas eu apresentei daquele jeito que ia ficar mais bonito, né? Palavra. Você vai levantar o braço e ela não vai subir. Mas chega a estar até grande, olha. Isso tá grande, chega a estar grande. Levanta o braço, Júlio. Tá grande, chega a estar grande. Ô, Marcos. Isso aqui foi especial pra mim. Tem que comprar uma calça aí na pão de uma. Isso é camisa ou ressoio. Não, mas tem que comprar carne e ué, chumas assim. Levanta o braço, Júlio. Essa costura fica no ponto, não. Levanta o braço, levanta o braço, Júlio. Aí. Aliás, isso aqui fica no ombro, não é muito bem. Eu tenho camisa. Eu tenho camisa assim, ó. Desse tamanho? Sim. É o Versace. É, porra. Já viu que ele não quer usar pega de volta. Quer saber? Devolve. Devolve. Ele é... Ele é mais baixo, mas... Calma, Júnior. Beleza? O shot é do Marcos, você vai pegar. Porque o meu... Demorou um ano pra chegar o meu. Eu vou te entregar isso ali, eu vou pegar o shot preto. O que é que eu sei? Eu fico, então. Mas o shot preto... Você usa em casa e fazê live, pô. Pijama. Caralho, mano. Não gostou da Oversace. Essa aí é over do over. De graça, você tá reclamando. Não, eu gosto mesmo. O negócio é que eu tô de olho no shot. O que é que eu sei? O filho da mãe. O que é que gostou? O shot preto é quem que é que falou. É meu. Ele que é o shot. Que bagunça da porra, Júnior. Cheguei aqui na casa desse homem, já tá tendo tempo. De quem é na cabeça da Siena? Não tá entendendo esse negócio. O Júnior nem gostou da casa. Prova aí, cara. Falou que não era pra ele. Prova aí. Não deixa, Piv. Pior que vai ficar bom. O tecido é bom. É bom, Eduardo. Em breve tá tendo live, pô. Ele convocou, viu? O cara convocou, eu brotei. Mano, em mim, vai ficar... Amor, é igual aquela, né? Mas então, o dele é esse. O meu fica no cotovelo, viado. O meu fica no cotovelo, viado. Tá atrasado, toca, hein? O problema é a blu, o problema é o topo. Tá grande, pô. Mas essa aí eu acho que tá errada. Porque eu peguei. Era pra ser meu. Bota você, então, aí. Muito grande essa. Ficou enorme. Isso aqui é xixi velho, né? Maralha, né? É um bagulho. Tá rodando em todo mundo, não vai dar boa em vez, ó, pô. Essa aqui eu acho que veio errado. E o cara é largo. O cara é largo. Mas você viu que a costura dele ficou aqui? A minha ficou no cotovelo? Não, realmente ficou... E aí, Júlio, mas eu acho que é essa. Foi uma das primeiras peças no ver. No Boca vai aparecer aqui um negócio de pado. Cara, o Boca vai ter um bocadinho aqui, isso, né? O Boca gosta de passar macho, é caramba. É macho, manual. Caralho, olha lá, tá igual a minha. Ficou igual a eu. Vai ficar ou não vai? Já disse que eu não. Eu fico com ela, então. Aí, ó. Pronto. O cara não tá vendo a história, né? Não, 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 não. Não, se eu não for receber mais nada... Não, o short já é teu, pai. Só tem que lavar, só. Se eu não for receber mais nada, é óbvio que eu quero a camisa. Agora, se for vir um kit do tamanho, porque o melhor... Mano, você fica com essa grande, você usa lá de pijama pra fazer live e tal. Porque ela tá muito grande mesmo. Muito grande, tipo... Aí você tá desproporcional ao tamanho. Foi por isso que eu dei pro Marco. Aí... Aí, eu te dou as minhas que tá lá já, acerto. Cara, já... Que tinha ganhado no coração. Agora entendi. Caralho, cara, você trabalha por dois, porque é o tamanho. Mas ele tava fazendo dieta naquela época, do motorhome dele ter emagrecido. Quem aí? Rabicó? Onde? Tava fazendo dieta, ele falou... Aí como é que é essa dieta? Cada semana que ele interrompe, ele ganha o dobro do que ele perdeu. A dieta come na segunda, não come na terça, mas na quarta come mais que na terça. E aí, pela segunda e pela terça? Isso. Tava chuva. Começou na chuva quando a gente chegou. Ah, um monte de chuva, vai cair um minuto. É chuvinha de... Caralho, esse cara aí é... Que timing, mano. Que timing absurdo. Que timing absurdo. Esse cara, caralho, eu vou apanhar muito agora. Sim, cara, já vai fazer isso aqui, velho. Bora, bora. O que é que vai aqui, velho? O braço aqui, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Só que essa daqui é... Seguinte, rola para o celular. Não pode fazer isso aí. É para mim que tira. Vai rolar um pouco. Essa costurinha até aqui assim vai... Essa aqui tava aqui, cara. E aí, cartão. Botou? Essa daqui? Caralho, você tava caralho, né? Tá aqui, cara? Não. Vou botar de boca. Nossa, isso não vai botar com... Uma botão tá de boca. Uma botão tá de boca. Um pouco de frente, um pouco de lado, um pouco de bolsa. E eu botei por cima da bota, ainda que ganhou um volume. Ficou grande. Tá no wi-fi. Não, mas é boa, é boa, viado. Não, é boa, viado. O short é pica também, vou mentir não. Qual que é essa marca, qual que é esse que é marca? É do John, pô. Do John. Que entrou com o Muka, a galera lá. Eu já roubei, mas eu tive que devolver. Não, fora que eu estou roubei, devolvido. Eu roubei a demanda logo do John. Eu já travei aqui. Ah, sei. É, isso eu fiquei. Essa aí, nós tinha vários. Vou trazer, vou trazer pra você. Só que aquela também está um pouquinho... Pequeno. Grande. Grande? Eu estou usando camisa grande. Ah, essa daí eu também peguei tudo grande também. Em mim fica grandão. Eu estou pedindo um short, porque eu estou sem short mesmo. Pode deixar. Estou de calça o tempo todo. Eu também, eu vim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar short. Que dobrada feia. Estão falando que com calça legging não fica bom, é isso, pô. Que com calça legging, que você está, não fica bom. Calça legging? O chat, eu só li. Eu vou botar essa camisa, tem que pelo menos comprar uma calça, uma para tentar. Só um pouquinho, uma soltinho. Eu estou com um blocador de sinal no bolso, chat, é foda. Vai, vai, vai. Vai lá, vai. Vai lá, vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pelo menos queijo. É um... Tá triste. Bota o café rádio falsíssimo. Esse daqui é uma monta civic. Aí os cara fizeram de olho. O que foi? O que foi? Poxa, tu não tá, não? Rapaziada, esse carro aqui é uma boa coisa. Só que aí... Mas aí tem que colocar o elemento do teto. É? É um kit... Dá pra botar um carro embaixo, mas tem que se ligar, porque se você segurar, ele não pega esse batalho. Como é isso? Olha o que a gente fez. A gente fez? Tu vai dizer em live, na minha ainda, que é o fim pra cá, que a gente não fez isso. Não, não. Tu ajudou a pintar, mas isso aqui tu não fez. Caralho. A Ingratidão é um caralho da gente. A Ingratidão é um caralho da gente. A Ingratidão vai ter a rampa. Vai ter a rampa da ainda e ele vai me ligar. Aqui é o Honda Civic mesmo? Aqui é o Honda Civic? É Corolla, é um Corolla. Corolla. Aí virou o Ferrari? Como? É porque é um kit, pô, que tu monta. Tu compra o carro mais barato e tu monta o kit em cima do carro barato, entendeu? Aí pinta e envelope do jeito que tu quiser. Por que tu falou que eu não vou nascer? Eu não fudia, eu não fudia, eu não fudia. Isso daqui, ó. Olha o que o Corolla virou, viu? O Corolla é aquele carro, ó. Aí os kits da Grima, pô. Veio no final, veio no final feliz. Oxi. Oxi. É, e aqui é Ferrari. Oxi. É, tô te falando aqui. Oxi. Agora eu também, oxi. Ó, é um Corolla virou essa porra, ó. É um Corolla. Ah, agora eu briguei a porra toda. Tá. Cara, mas é pica, hein? Lamaguini. Lamaguini é pica. Isso é louco. Essa aqui da segunda, da primeira pra segunda. Se o cara não lanjar... Vai embora. Da primeira pra segunda? É automático, não? É automático, pessoal. Que é perigoso. É como tivesse cavalo de... Claro. Muita fogo, né? Combadinha. Mostra. Eu já nem entendi. Deixa eu passar um bagulho aqui rapidinho, Rádio. Olha, parece veado aí. Eu falei, a gente ficou com três pra criar. Lamaguini. Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, carlinhos. 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 Vai botar um covete agora. Ó, no deck. Tá lá já, filha. Deixa eu te mover aí, Júlio. O veado... Tá aquele. Tá metendo o louco? Cai a boca. Não, porra. Chamando o meu covete de bomba atômica. Ah, velho. O veado que mora aqui perto não? Fica com o segurinho. Deixa eu só passar um bagulho aqui rapidinho. Faz. Hã? Deixa eu só passar um bagulho aqui rapidinho.